Vamos de mais um aplicativo pagando diretamente na sua conta do Paypal. Eu já vou aproveitar e deixar aqui o comprovante de pagamento. Este comprovante de pagamento de US$ 22,58 foi enviado pelo inscrito do canal Fabiano. Fabiano, muito obrigado, meu amigo. Isso mostra para você a autenticidade do conteúdo de hoje. Se funcionou com o Fabiano, vai funcionar para você. Desde que siga corretamente o passo a passo até o final deste vídeo. Bora, você está a um clique de ganhar dinheiro. Seja todos bem-vindos, eu sou o Rodrigão e este é o canal Motivação Digital. Dá uma moral para o canal, irmão. Aqui só tem conteúdo de valor que pode e vai lhe ajudar a ganhar dinheiro. Conto com a sua ajuda. Presta atenção, no final do vídeo eu vou dar dicas valiosas para você dobrar o valor que o Fabiano ganhou. Ele não tinha conhecimento dessa dica. E ontem mesmo ele pegou as minhas dicas com força e dobrou a quantidade de pontos. Bora lá, gente. Mais um aplicativo pagando que foi atualizado principalmente nas recompensas. Ou seja, está mais simples conquistar os seus primeiros dólares. Esta parte de atualização está na página do Google Play. Presta atenção aqui. Ele foi atualizado há três dias atrás. Foi o que eu falei. Se você seguir a minha dica, você vai ganhar dinheiro. Antes de explicar o modo de instalação, vamos aos dados. Bem, este aplicativo é um aplicativo divertido. Onde você vai ganhar dinheiro cuidando de um pet virtual, gente. Exatamente isso. Você vai ganhar dinheiro e ao mesmo tempo você vai se divertir. Beleza? A própria página da Google Play já nos passa uma segurança. Meu irmão, minha irmã. Você que é acostumado a baixar aplicativo, você sabe que uma nota aproximada de cinco é um aplicativo sensacional. E se você ler esses aplicativos cinco estrelas, são das pessoas que realmente sabem o que fazer dentro do aplicativo pagando. Aplicativo maravilhoso. Gostei do convite. Usei logo no começo e deu super certo. Ganhei cinco mil pontos e cheguei rápido aos vinte mil. Vinte mil pontos, gente, é igual a dois dólares e pagou em dois dias úteis. Uma das formas de você aprender não é somente pelo compartilhamento das minhas informações. A própria resenha do aplicativo ou dos aplicativos pode lhe ajudar aí a potencializar mais ainda os seus pontos. Primeiro detalhe. O aplicativo, ele é monetizado. O que significa isso? Aplicativo monetizado significa que ao entrar dentro do aplicativo, você vai ver este tipo de propaganda aqui, ou seja, os anunciantes contratam a empresa desenvolvedora deste aplicativo, paga a empresa que desenvolveu, em contrapartida divide o dinheiro com você. Você vai monetizar o seu tempo. Você não fica no TikTok, no Instagram, no Facebook, bisbilhotando a vida dos outros e não ganha por isso? Isso aqui você vai cuidar de um pet e vai ganhar dinheiro. Bem, o link para baixar vai estar no primeiro comentário fixado, tudo bem? Vamos ao processo da instalação. Você vai ter que clicar aqui, ó, nesses dois contratos. Você está assinando dois contratos e você vai dar um login aqui, ó. Caso você tenha dificuldade com o idioma inglês e caso você queira ganhar dinheiro, você precisa se esforçar, então você dá um print na tela e coloca esse descritivo aí, ó, lá no Google Tradutor, porque você precisa entender o que o cachorro está pedindo para você. Agora ele está falando que ele está com fome. Eu clico na mensagem, clico no food aqui, ó, e vou alimentar o bichinho. Então, o cachorrinho, ele está comendo, ele está feliz, então ele vai soltar os corações para você. Você vai lá e clica em cima do coração e você vai ganhar aí, ó, a patinha dourada. Está vendo aqui, ó, olha lá, ó. Olha o número crescendo lá no canto esquerdo lá, ó, a patinha dourada. Você clica, 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 clica e clica. E acumula pontos. Beleza? Rodrigo, me fala logo qual que é a quantidade de pontos e a quantidade de dinheiro que eu vou ganhar. Clica nessa carteirinha aqui, ó, no retwin e você vai ver aqui, ó, 20 mil pontos, 2 dólares, 50 mil pontos, 5 dólares, 100 mil pontos, 10 dólares, 200 mil pontos, 20 dólares, 250 mil pontos, 25 dólares. Não é difícil. Aí você entra com o seu e-mail do Paypal e automaticamente quando você tiver aí a pontuação necessária, a empresa vai depositar diretamente na sua conta do Paypal. Mais coraçãozinho, mais coraçãozinho. Vai enviando. Outras formas de você rentabilizar, duplicar mais ainda a quantidade de patinhas douradas é aproveitando o que existe dentro desses menus aqui, ó, Playtime, Ganhe Dinheiro, que é Inermore, Minigames e você pode colocar aqui, gente, ó, o convite aqui, tá bom? Vamos lá. Vamos clicar aqui, ó, no Inermore. Gente, o seu celular, ele precisa ter memória. De novo, esse aplicativo dá dinheiro, desde que você invista tempo. Não adianta entrar nesse aplicativo duas, três vezes por semana. Se você realmente precisa de dinheiro, você vai se entregar nesse aplicativo. Então, aqui dentro, aqui, ó, tem possibilidades pra você realizar pesquisas, assistir vídeos e instalar outros aplicativos. Vou clicar aqui, ó, no Playtime. Aceitar. A empresa, ela tem contrato com outras empresas desenvolvedoras de jogos. E cada jogo que você quiser instalar, você não é obrigado. Que fique bem claro, você não é obrigado a instalar jogo. Mas quanto mais joguinhos você instala, mais pontos você acumula e você chega mais perto dos valores maiores, entendeu? Olha que coisa incrível, gente, ó. Esse joguinho aqui, ó, você ganha até 600 moedas, gente. Olha que coisa de louco. 475 moedas. Gente do céu. Se você realmente precisa, gente, de dinheiro, você vai investir o seu tempo neste aplicativo. Imagina a gente ganhar 20 dólares quando você realmente entender o processo desse joguinho. Pra que você entenda o processo, você precisa jogar. Não é ficar 10, 20 minutos. Você precisa passar uma, duas horas explorando todas as alternativas deste aplicativo que está pagando. Tudo bem, gente? A princípio, existe uma trava de, no máximo, dois aplicativos para você instalar no seu celular. A partir do momento que a empresa desenvolvedora deste jogo perceber que você realmente está sendo participativo, vai soltar mais joguinhos para vocês, beleza? E não existe somente o playtime. Existem todas estas outras categorias para que você explore. Olha quanto coraçãozinho, gente. Olha que coisa de louco. Olha como é simples e rápido acumular pontos. Olha isso. Olha como que os pontos vão aumentando. Olha, agora ele quer beber água. Olha quanto coraçãozinho. O cachorro fica feliz, beleza? E aqui do lado aqui eu tenho minigames também. São muitas formas de você ganhar dinheiro. Resta saber como que você vai interpretar esta possibilidade de ganhar dinheiro, gente. O que eu aconselho é que você explore todas estas alternativas aqui, beleza? E quando abrir aqui, ó, estas outras duas possibilidades, o play e o sleep, você vai ganhar mais patinhas de ouro. Beleza, pessoal? Vai lá e explore o aplicativo. Quando você clica nessas três risquinhas, automaticamente existe aqui o termo, a privacidade, como você usa, o contato, explore. Se você quer entender mais a fundo e duplicar os seus ganhos, você precisa explorar o aplicativo. Esta é uma alternativa válida para você que não tem computador ainda. Tudo depende da forma a qual você está recepcionando a oportunidade. Se você realmente precisa, você vai passar 40, uma, duas, no máximo três horas, explorando as possibilidades deste aplicativo aqui, ó. E o ganho de pontos é muito rápido, de novo. Tudo depende da forma como você visualiza a oportunidade. Se entregue a este joguinho que vai dar para você ganhar dinheiro. E você vai conseguir sacar aqui o máximo, aqui, ó, 25 dólares por semana. Que dá mais de 100 reais. Por mês, dá para você tirar uns 400, 500 reais, gente. É assim que funciona para quem não tem computador. É esforço diário. Beleza? Então vai lá e se empenha. E bora lá.